E eu mandei essa aqui Em nome de Shopping Marketing Paulista Oh, paixão do hino Muito obrigada, Deus abençoe Doente de amor Precurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite Cresceu a visão No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dores E a dama da noite Que estava por mim Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Sem nem ser o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Muito obrigado Que Deus abençoe Essa é pra lá seu coração Muito obrigado Deus abençoe E quando a noite Vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dores Muito obrigado Deus abençoe A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Muito obrigado Deus abençoe Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sem olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sei pra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde De medo e feliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte E você que se escondeu Que se escondeu de mim Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando A gente sente quando Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigado Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Muito obrigado Muito obrigado Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração Coração bandido Este meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais Te esconder Vou contar tudo Pra você Contar que beijem Outra volta Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa Por favor Paixão Paixão é só Obsessão No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas já surgiu essa solidão Coração Coração Bandido Este meu Vive traindo você Coração 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 E o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo Pra você Contar que beijem Outra volta Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas e se de castigo andar Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão O fim que sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tá pra dormir e acordou Mas dá sujeito e sobrou Muito obrigada, muito obrigada Seus passos de volta a minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos iguão E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Do prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Muito obrigada, Deus abençoe De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Estamos em nome hoje De Mark e de Paulinho Seus passos de volta a minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos iguão E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Quem teu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absoluto No prazer absoluto Muito obrigado Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Você é pra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Você deve estar Com medo de cobrar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte E eu vejo você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande E não assim Você deve estar Com medo de cobrar Com medo de cobrar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tu A gente sente quando tu Tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Descobriu Você deve estar Com medo de cobrar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Arruma a mala Arruma a mala e vem morar Mais eu Arruma a mala e vem morar Mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar Mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Muito obrigada a toda a galera que tá contribuindo Tá bom? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Rapaz, você me confunde E tenho medo de pensar em te perder Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que eu tenho saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisa Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou um louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Já não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Que negaram os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Só quero ouvir você A você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Obrigado galera Muito bom Eu vou deixar constar Você mais uma história infinita Talvez até Talvez descobrirás Nossa história não foi só em um minuto Sem tudo nenhum pra nós Mas se agora não dá paz Pra me ver amar como antes Talvez com medo de querer Mas não tem Que a flor não se esconde Mesmo em silêncio Pode sorrir ao longe Não se pode Não se pode Pegar o amor Só entregar-se Vai se vanvertar de longe Vai se vanventar de longe Diga aí Abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí Eu vi aqueles dois Vem aqueles dois ali Com certeza É o nordestino Quem escuta aquelas assim ó εν Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo amor Aulinha, me diz o que é que eu faço Aulinha, por que se casou? E aquela assim, ó Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu sou o quê pra me fazer feliz Quebra tudo aquilo que você não quis Sa-ra-ra-ra-ra, meu amor E que me queira bem Limão com mel vai ser aquela assim, ó Limão com mel é aquela Putz, eu sei onde limão com mel Aquela bem famosa, a bem famosa deles Não, nessa não E gente, procura limão com mel aí, rapidinho Só pra gente ver, só pra gente ver Ó Achei que você não conhece isso aqui Mas ela é pro lado da banha que dá sua alma Chama Tá vendo? Depois ela abaixa o seu lado, você é um pouquinho Tem ser humano no mundo que faz Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço lembra você Olhando pra mim, você sorriso olhando Saudade de você Saudade de você Saudade de você Arruma mal aí e vem morar mais eu Arruma mal aí e vem morar mais eu Arruma mal aí e vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço lembra você Olhando pra mim com esse sorriso olhando Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma, arruina, arruina Canta mais uma música com nosso amigo Como é que ela não te esquece, desculpa aí Almir Almir Nosso amigo Almir Canta Almir Vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Estamos em nome de Shopping Market Paulista Ao vivo pra vocês Olha, olha, minha gente chegou Aliança do Pedro brinca o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que o que o que o que o que o que o que é Eu vi você já tava escrito na estrela Que é amor da vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Muito obrigada, muito obrigada Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tá escrito na estrela Eu e você já tá escrito na estrela Que era amor da vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tá escrito na estrela Minha vida sem você não faz sentido Eu e você já tá escrito na estrela Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tá escrito na estrela Muito obrigado Agora eu tava lembrando de sofrência aqui E sofrência tem aquela assim, ó E em qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente E tem também aquela assim Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer comigo não há mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz É cada sofrência que machuca, viu? Muito obrigado de coração Todo mundo que esteve presente aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo Agradecer o Marque de Paulista Até o nosso horário Nosso horário é até as quatro da tarde, tá bom? Muito obrigado Vamos fazer a saideira aqui Pra não sair assim do nada Eu vou voar Quero amor inteiro Não aceito Só metade Pode excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem gostoso Pra gente se amar No palanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo, combiado, combenito Pé de medo Pra gente se amar Prazer, amor, é fácil É o vento e sentimento No palanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo, combiado, combenito Pé de medo Prazer, amor, é fácil É o vento e sentimento Acho que só quero ser pior E tá de onda que eu quero amor E eu não aceito, só me evade Vou te excluir, te dar se desibir Aí ganha seu coração pra ele e eu pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo campo Vem cá A gente se amar no barro sul da rede Só tomando medo O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viado, coelho e tu perde tempo Fazer amor é fácil, perfeito é sentimento Muito obrigada, sou de senhor O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viado, coelho e tu perde tempo Fazer amor é fácil, perfeito é sentimento Muito obrigada, muito obrigada, nos abençoe O pé na parede, só pra dar um movimento Muito obrigada, deixa eu ver Obrigado.